Vou dar uma tapa na orelha desse final da puta. Eu falei, mas se eu der uma tapa nele, nunca mais eu trabalho na vida. Aí eu falei, porra, deixa eu botar minha vela no saco. Falei, porra, meu amor, aí, desculpa aí, cara, desculpa aí. Porra, virei as costas e falei, mas tá indo aonde? Pô, depois desses povos é melhor eu ir embora.